Como é a pessoa de Ares, no amor, arianos são espontâneos, intensos, e apaixonados. Sabem viver muito bem sozinhos, e não escolhem um amor por carência. Dão, o melhor de si numa relação, e também exigem muito da pessoa amada, Ares e Escorpião. A falta de intensidade não será uma característica deste relacionamento. Por isso, o melhor que os dois têm a fazer é aprender a respeitar os limites do outro. Caso contrário, será como viver em um campo minado. Uma relação explosiva, complexa e carregada de paixão deve ser cuidadosamente trabalhada. Escorpião atrai Ares de maneira irresistível, pelo menos em um primeiro momento. No entanto, assim que Ares começar a sentir a sutil manipulação e tentativas de chantagem escorpianas, as coisas vão começar a ficar mais complicadas. No começo pode até dar certo, mas com o tempo, as brigas serão tantas que o desgaste será inevitável. Ares é livre e independente, provavelmente nem seus pais conseguiram mantê-lo debaixo de suas asas. Controle e sentimento de posse são emoções que não fazem parte do mundo do ariano, que muitas vezes será mal interpretado por tanta liberdade que dará ao seu companheiro escorpiano. Na cama será uma dupla explosiva, o que poderá manter a chama de amor e paixão por algum tempo. Mas assim que essa chama começar a diminuir, as brigas começarão a surgir. Como um ariano, se comporta quando está apaixonado, por isso, quando se interessa por alguém, o ariano dá, a maior bandeira, pois quer mais, é que sua paquera perceba, logo que está de olho para que possa se aproximar, para conquistá-la. A pessoa de Ares costuma ficar bastante agitado, movimentando-se de um lado para o outro, e puxando papo com todo mundo. Qual o ponto fraco do homem de Ares, ele não pode aceitar que não consegue dominá-lo, com o seu encanto. E, é aí que está, o seu maior ponto fraco, o orgulho, pelo seu orgulho, o ariano se tornar um ser tão determinado, que quase nada conseguirá fazê-lo, desistir de suas metas, ainda que seu interesse seja passageiro. A sua vida anda travada, você não consegue parar em relacionamento nenhum, nenhum emprego, você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense, a astrologia pode te ajudar, faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você, se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai e quem realmente você quer para a sua vida. Profissão, por que o seu chefe só abriga com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. Boleto ou cartão, o WhatsApp está aparecendo na tela, eu não sei até quando irá essa promoção. Boleto ou cartão, o WhatsApp na tela, vai diretamente comigo. Astrólogo Michael, destrave a sua vida com o seu mapa astral. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook, eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho